O prefeito Pelezinho inaugurou na manhã de sábado, dia 6 de julho, com a quadra poliesportiva coberta. Na oportunidade estiveram presentes autoridades civis e atresiáticas e os desportistas que compareceram para receber o patrimônio da gestão pública. A quadra poliesportiva, além de oferecer cobertura, vem com iluminação, alambrado e banheiros, com espaço amplo para as equipes. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus e agradecer a esse grande prefeito. Então eu quero agradecer aos vereadores, quero agradecer a todos os secretários, todos os desportistas, o departamento de esporte, em especial nosso prefeito Pelezinho. São minhas palavras, meu, muito obrigado. Essa foi só a primeira de duas quadras poliesportivas que foram entregues pelo prefeito Pelezinho na sede do município, em um só dia. Nós tivemos alguma dificuldade, mas não pudemos ficar só olhando para o passado. Temos que correr, trabalhar no presente, organizar o futuro para que nós possamos ter dias melhores para o nosso povo, para toda a nossa região. Agradeço muito a Deus por um momento maravilhoso como esse de hoje, entregando dois patrimônios muito importantes para o esporte de São Pedro da Água Branca e para todos os nossos esportistas e para toda a comunidade. A quadra de esportes recebeu o nome do comunicador Marco Silva, por meio de projeto de lei aprovado pela Câmara Municipal e sancionado pelo Executivo. Eu agradeço também aos vereadores que me ajudaram nesse projeto e também ao prefeito Pelezinho que estacionou o meu projeto e foi aprovado. Hoje, dia 6 de julho de 2019, está sendo inaugurada mais uma obra aqui em São Pedro da Água Branca, aqui na quadra municipal poliesportiva de São Pedro da Água Branca, em nome de Marco Silva. Eu só tenho a agradecer a cada um e dizer que todos estamos de parabéns. Esse prefeito, com a sua garra e com a sua dedicação, presentia hoje a comunidade esportista de São Pedro da Água Branca com essa grande obra. Logo mais à tarde, estaremos entregando mais uma grande obra. Então é isso, é dedicação e compromisso. Um amistoso entre times veteranos da cidade fechou o evento de inauguração da quadra. Legenda Adriana Zanotto